Música A luz do ritmo Música Um esporte que exige explosão, reflexo apurado, resistência e muita, muita agilidade. Enfim, um excelente exercício aeróbico que reúne mais adeptos a cada competição. Música E é por isso que a equipe do Travim Esportes veio até Caxias do Sul para juntos conhecermos um pouco mais do squash. Nos dias 3, 4 e 5 de junho, atletas de várias partes do Brasil se reuniram no Rio Grande do Sul para participar da 41ª edição do K-Viva Squash Open, uma competição que virou tradição entre os praticantes deste esporte. A raquete parece com a de tênis, porém é mais fina e mais leve. Já a bolinha tem uma característica específica para a prática do esporte. Música A bolinha de squash é feita de borracha altamente resistente, sendo injetada com ar comprimido. À medida que a temperatura da bola aumenta, mais ela vai saltar, devido ao impacto repetitivo e a força da pressão imposta na bola. O squash é um esporte jogado entre 4 paredes, que é a contagem até 11 pontos, melhor de 5 games ou melhor de 3 games, depende da categoria, depende da formulação do campeonato. Jogado por duas pessoas, com duas raquetes de squash que são parecidas com a raquete de tênis, que todo tênis todo mundo conhece, com cordas. Uma bolinha de borracha pequenininha, que pica bastante, e deixa a gente muito doido atrás dela. E é um esporte fascinante, porque mexe muito com o corpo, muita adrenalina. E quem joga squash, eu acho que não deixa mais de jogar, né? Se apaixona e nunca mais vai ser um ex-squachista, né? Que nem em outros esportes, né? No squash, os atletas são divididos em diversos níveis de habilidade, que vai da quinta até a primeira classe. O jogo começa com um saque, e o direito de sacar é decidido pelo giro de uma raquete. A partir daí, todas as jogadas vencidas valem pontos. A dinâmica é voltada para um espaço pequeno, de 6x35, 9x40. Se não me engano, é essas medidas. Então, cada um tem que rebater uma vez. O objetivo é acertar a parede frontal, a bolinha, e deixar o mais longe do adversário. Podendo utilizar as tabelas, as paredes laterais, utilizando o vidro. Mas deixa que ela pique uma vez no chão. As penalidades é no momento que tu não consegue bater. Tu rebater a bolinha para ti mesmo, a bolinha está em cima de ti, e se eu bater, eu vou te machucar. É uma penalidade. Então, a gente utiliza uma nomenclatura em inglês, que é um esporte britânico, né? Please, e aí chamando a atenção do juiz. Aí vai decidir. Se é stroke, se eu não consigo bater, porque eu vou te machucar, ou vou te dar uma bolada, ponto meu. Se tu está me atrapalhando para chegar na bolinha, repete a jogada. Repete o saque. Se tu sacou na direita, saca novamente. Se foi eu que saquei o soque, saco de novo, e os pontos continuam os meus. E assim vai indo a dinâmica do jogo. Outro motivo da grande procura pelo esporte é a busca por uma vida mais saudável, devido à queima calórica que o squash proporciona. Num jogo amador, pode queimar até mil calorias. Num jogo profissional, até 1.500 calorias por hora. Então é muito aquela caloria, porque é um jogo que é muito anaeróbico, é muita explosão. É o tempo inteiro correndo, né? Então aí, isso que atrai muito, que envolve muito adrenalina no corpo, e isso, como qualquer droga, vicia, né? Adrenalina é uma coisa boa que a gente tem e vicia. E aí a gente acaba gostando do esporte e não larga mais, né? A gente tem uma cultura, talvez mais nas mulheres, né? De cuidar do corpo, né? E o squash proporciona muito isso, né? Quais os benefícios que ele pode trazer para as pessoas? É, em relação às mulheres, até quem faça o convite para todas que quiserem vir jogar, é um esporte que trabalha com todo o corpo, até já saiu várias reportagens em várias revistas, que é um esporte super completo, para deixar a perna, bumbum, tudo firme, né? Que é o que a mulherada quer. Entre os brasileiros, encontramos o mexicano Miguel Garcia, que nos conta sobre os benefícios que esse esporte trouxe para a sua vida. Olha, acho que acondicionamento físico, acho que a competição faz as pessoas terem uma cabeça diferente, né? Acho que a competição faz bem. Fora que você conhece uma turma, né? Um grupo de amigos, e queira ou não, eu já fiz muitas amizades, né? Muitos bons amigos também no squash, né? Além de promover campeonatos, a Academia Caviva, em parceria com a Prefeitura do Município, possui um projeto com o objetivo de ensinar squash para as crianças. Esse projeto começou desde o ano passado, e a gente enviou um projeto para a Prefeitura.